As pessoas essencialmente não crescem, apenas envelhecem. Você pode esconder memórias, mas não pode apagar a história que as produziu. A maneira como você trata os outros reflete quem você é, não quem eles são. Não todos chegarão ao seu futuro. Algumas pessoas estão apenas passando para te ensinar lições de vida. Diante da adversidade, lembre-se de que os diamantes são feitos sob pressão. Abraçar a solidão como um momento de reflexão e autodescoberta. Não confie em todos os que você confia. Não tenha medo de expressar vulnerabilidade. Isso mostra força. Aprenda a lidar com o desprezo elegantemente. Isso faz parte da vida. Controle suas finanças, ou a falta delas irá controlá-lo. De suas vulnerabilidades, virá sua força. Se um homem é tão sábio quanto uma serpente, ele pode se dar ao luxo de ser tão inofensivo quanto uma pomba. Domine sua mente, ou ela dominará você. Por mais que você trabalhe duro, não pode ter tudo o que deseja. Eventualmente, a maioria de nós acaba se conformando em alguma parte de nossas vidas. Antes de falar, deixe suas palavras passarem por três portões. É verdade, é gentil, é necessário. Você não é único. Sempre haverá alguém igualmente atraente, divertido e qualificado para substituir você. O tempo nunca espera. Apenas urge você a acompanhar ou ser deixado para trás. Um momento de paciência em um momento de raiva poupa mil minutos de arrependimento. Paramos de procurar monstros embaixo da nossa cama, quando percebemos que eles estão dentro de nós. Nunca tolere desrespeito, nem mesmo de si mesmo. Crie e siga um orçamento pessoal. Você não pode começar o próximo capítulo de sua vida se continuar relendo o anterior. A melhor vista vem após a escalada mais difícil. A coragem nem sempre ruge. Às vezes é a voz tranquila no final do dia dizendo, Vou tentar novamente amanhã. Sua ambição é prejudicada pela preguiça. Nunca perca seu senso de humor. O riso é o melhor remédio para a alma. Nunca encontrará um arco-íris se estiver olhando para baixo. Sempre pague sua dívida do cartão de crédito. Isso lhe poupará problemas mais tarde. A melhor vingança é o sucesso maciço. Quanto mais você dá, mais recebe. O coração que compartilha é o coração que está cheio. Se você pode sonhar, pode fazer acontecer. Não conte às pessoas mais do que elas precisam saber. Você conhece cada pessoa por uma razão específica. Deixe acontecer, se for para ser. Seu passado nunca foi um erro se você aprendeu com ele. Receba sem presunção. Libere a paz sem luta. O segredo para ser criativo. Ideias nascem na solidão. Não espere pela oportunidade certa. Cria. Não diga um pouco em muitas palavras, mas muito em poucas. Seja uma máquina, uma casa ou um relacionamento, a manutenção é sempre mais barata do que o reparo. Você pode não levar uma vida confortável com uma única fonte de renda. Você precisa construir outras. O significado da vida é dar sentido à vida. Qualquer conselho que você der, seja breve. Um homem só começa a ser valorizado quando não está mais lá. Um navio está seguro no porto. Mas não é para isso que os navios são feitos. Quando você se sente livre, evite quem te evita. Nunca perturbe novamente. Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Os jardins não são feitos cantando Oh, que belo! E sentando à sombra. Julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. Quem de vocês, preocupando-se, pode acrescentar uma hora ao seu dia? Sempre assuma a responsabilidade por suas ações, pois é a marca de um indivíduo maduro. Está tudo bem cometer erros. Os erros significam que você está tentando. As pessoas acreditam voluntariamente no que querem acreditar. 10 pessoas que falam fazem mais barulho do que 10 mil que estão em silêncio. Os dias que te quebram são os dias que te fazem. Seu respeito na maioria dos lugares é diretamente proporcional ao seu saldo bancário. Leva muito tempo para perceber quão verdadeiramente miserável você é, e ainda mais tempo para perceber que não precisa ser assim. A honestidade sem bondade é brutalidade. A bondade sem honestidade é manipulação. Obrigado por assistir.